Meninas e meninos, bom dia! Hoje é terça-feira, um dia maravilhoso lá fora, ainda não fui lá fora, tô vendo aqui pela janela, tá? Não abri nem a casa ainda, tô de pijama e eu vim aqui tomar café com as minhas meninas e com os meus meninos, com o meu mamãozinho, tomar um cafezinho preto, vocês aceitam? E convidar vocês pra participar do meu dia hoje, que eu vou fazer, vou mostrar pra vocês, tá bom? Algumas coisinhas que eu vou fazendo no decorrer do dia, vocês aceitam? Ó, delícia! Desconsidera esse barulho, que é aqui do apartamentinho do lado, e o meu bem tá aqui no banheiro, que é aos fundos, também passa o barulho. Tá bom? Vamos ver se... Se o nosso dia vai ser produtivo hoje, né? Vamos ver se as coisas fluem, tá bom? Então tá, então bora lá! Meninas, eu coloquei umas roupas brancas de molho no vênish, que tava tudo amarelado. Aí eu vou centrifugar, eu vou enxaguar, que o tempo não tá firme não também, que pra chuva, né? Aí eu lavei essa coxa aqui também, eu deixei de molho no vênish, porque ela tava com uma mancha enorme, amarela, não sei do que, daí eu vou ver se saiu. Minha os pijaminha, deixei de molho, vai amarelando, né? Com o tempo, vai ficando tudo amarelo. Aí eu vou bater mais um pouquinho. Meninas, olha, eu coloquei... Deixa eu desligar aqui. Eu coloquei quatro fatias de mussarela, queijo e mussarela, quatro fatias de presunto, né? Piquei aqui, ó, meia cebola e já quebrei três ovos. Os ovos, ó, eu marco eles, os mais antigos. Quando eu compro novos, aí eu coloco lá na geladeira e marco os mais antigos pra gente usar primeiro. Ó, quatro ovos, né? Aí eu pico bem picadinho o presunto e a mussarela. Coloco tudo aqui junto nessa bacia ou numa travessa, numa tigela, como queira. Vocês usam o que vocês têm, né? Eu gosto muito dessas bacias aqui, de inox e noz. Eu me lembro que a gente, quando era mocinha, a minha irmã tinha uma amiga que... Que, ó, vou colocar cebolinha de cheiro e salsinha também. A minha irmã tinha uma amiga que foi na casa da minha mãe, né? E a minha mãe sempre tinha vasilha de inox, essas coisas. Aí ela falou assim... Ai, Carminha, a tua família é muito rica. Tem um monte, olha, as vasilhas da tua mãe, é tudo de inox. Gente, mas eu ri tanto. Tudo de noz. Ó, vou bater com colher mesmo, porque o garfo fica lá dentro. Assim, ó. Aí vocês colocam o tempero que vocês quiserem. Temperei o omelete com sal, aquele temperinho que eu fiz, né? Olha aqui, meninas, que delícia, ó. Aí vocês colocam na frigideira, põem um fio de azeite, eu coloquei esse aqui, ó. Né? Aí vocês põem na frigideira. Depois vocês viram devagarinho, ó. Dá dois. Dá um pra mim e um pro meu bem. Grandão, hein? Aí eu tenho um arrozinho pronto de ontem, à noite. Feijãozinho. E preparei também aqui uma saladinha com cenoura ralada, alface, tomate. E vai ser esse o nosso almocinho de hoje. Olha o cheirinho, sente? Muito delicioso. Muito gostoso. Deixa eu abafar aqui pra ele assar pro lado de cima, né? Ficou pronta, ó. A omelete, a saladinha. Esse aqui é o meu prato. Vocês são servidos a almoçar com a gente? Tá uma delícia. Simplesinho, mas muito gostoso. Esse aqui é o pratinho do meu bem, ó. O omelete a gente faz do tamanho da frigideira, depois eu dobro ele, senão ele toma conta do prato. Olha aqui pra vocês verem, ó. Que delícia. Um prato bonito, bem apetitoso, né? Deixa eu mostrar o meu lindinho ali pra vocês. Oi, meu amor. Filho. Fala oi pras titias. Oi, eu sou o Mike, o bonitinho. Olha lá, a outra começou já a gritar. A Monique ali na janela, meninas. Por isso que ela tá latindo, ó. Olha aqui a Monique na janela. Pinceja? Pinceja? Onde você tava, Pinceja? Ó, mamãe. Olha aqui, mamãe e filha. Olha aqui. Tudo sujo. Acho que tava lá no motor do carro. Mas, lógico que tava. Ó as costas dela. Meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Domingo, dia 13 agora, vai ser aniversário de casamento meu e do meu bem. Eu tô pensando em fazer um bolinho pra gente de surpresa, tá bom? Aí eu vou deixar tudo registrado pra vocês, tá? Se Deus abençoar, vai dar certo e a gente vai fazer, né? Aí eu vou registrar tudo pra vocês. Ele tá ali, ó. Na lavanderia tá uma bagunça porque eu tô lavando roupa. Meu bem, vamos almoçar? Vamos. Então vamos. Então tá, vamos almoçar pra eu dar continuação. Bom, vai falar no cima aqui, meninas. Pra eu estender a roupa. Deixa eu aguar e estender, né? Porque eu não vou usar e eu vou lavar a roupa. Tenta abrir friozinho. Meninas, estou eu aqui fazendo um bolo. Ficou de pão de queijo. Aí, tô derrubando tudo também. E um bolo de fubá. Tá bom? Que o meu bem tá lá na frente da televisão acabrunhado. Eu sei por quê. Porque eu não tenho nada pra ele comer. Ele fica triste. Então, eu vou fazer um bolo de fubá com marmelada. Não é marmelada, é goiabada. Comprei goiabada. E um bolo pão de queijo. Tá no fone. Tá? Pra gente comer mais tarde. Corta assim os pedacinhos da goiabada e coloca depois que despeja a massa na forma. Não mostrei o passo a passo pra vocês, porque hoje eu tô atarefada, hein? Meu Deus! Agora eu passo a receita. Tá bom? Pra vocês na descrição. Olha que delícia. Olha que delícia. Depois que vocês cortarem os pedacinhos assim, vocês passam na farinha pra não afundar pra dentro da massa. É assim, meninas, ó. Vocês empanam, tipo assim. Passam a goiabada ou a marmelada no trigo. Aí, você coloca a massa na forma e vai pôndo assim, ó. Uma do ladinho da outra, ó. Tá? É opcional, tá? Isso aqui é pra quem gosta. Eu gosto muito. Sou formigão, né? Posso ver um docinho? Ó. Fica bonitinho. E eu queria colocar também... Erva... Erva... Fala em sementinha, deixa eu lembrar o nome. Fala em sementinha que a gente faz chazinho pra criança. A minha nora adora, a Catiana adora. Como é que chama? Esqueci. É uma bem cheirosinha. Faz chazinho pra dor de variga. Agora eu vou tirar aqui, ó. Tcham, 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 tcham. Pra vocês verem, vou colocar aquele lá, tá? Ó. Esse aqui é o bolo pão de queijo. Tá? Agora nós vamos pôr de fubá no forno. Viu? Olha aqui que maravilha. Quentíssimo. Roupas prontas no varal. Graças a Deus. O tempinho tá meio nublado, ó. Fresquinho, bem fresquinho. Graças a Deus. Maravilhoso. O tempo tá pra chuva. Vai chover, né? Aqui estão as roupas. Todas já estendidas. Né? E agora eu vou mostrar pra vocês o bolinho. Meu bem fez um cafezinho. Olha aqui a nossa mesa que linda, ó. Sabe por quê? Vou chamar minhas amiguinhas da vizinha pra vir tomar café com a gente, né, meu bem? Vou chamar nossas vizinhas. Né, meu amor? Sim. Então, olha ali, meninas. Esse aqui é o bolo pão de queijo. Aquela ali é o bolo de fubá com goiabada. Ó, que delícia. Tá? Não tá bonita a minha mesa? Tá linda, né? Agora eu vou chamar as meninas pra vir tomar café com a gente. E é isso. Vocês são servidos? Tomar cafezinho conosco? Vocês são servidos tomar café com a gente? Fazer, contar uma piada pra vocês conosco. O compadre chegou na casa do outro compadre e a comadre pegou e chamou. Venham tomar café conosco. Sentou todo mundo na mesa, comeram, né, os bolos, a rosquinha, o bolo de fubá, pão aqui, ó, pão de queijo, bolo, pão de queijo. Aí comeu a rosquinha. Na hora que ele mordeu a rosquinha, ela olhou pra comadre e disse assim, nossa, comadre, mostrou conosco, tá tão gostoso. Viu? Ele pensou que conosco era rosquinha. É isso. São servidas, meninas, tomar café com a gente? Então venham. Tem pra todo mundo. Graças a Deus pela nossa mesa, né? Graças a Deus pelo nosso alimento, que nunca há de faltar, né, meu bem? Sim. Na mesa de ninguém, que nunca há de faltar o alimento. Em nome de Jesus. Olá, meninas e meninos. Vocês aceitam o cafezinho? Eu fiz um cafezinho fresquinho pra mim, porque tomei café só de manhã e não tomei mais. E ainda, meu bem, fez pouco. E eu tomei muito pouquinho. E não matou a minha vontade. Aí eu deitei um pouco, dormi um pouco de dia, eu tava com uma dor no corpo. Aí levantei, fiz um cafezinho, vim aqui falar com vocês, tá? Então, eu fiz um cafezinho, eu fiz um cafezinho, eu fiz um cafezinho aqui falar com vocês, porque hoje é um outro dia. Na verdade, não é nem outro dia, já é noite de novo. Ontem eu fechei o vlogzinho lá à noite e agora vim aqui à noite conversar com vocês, né? E perguntar se vocês gostaram, tomara que vocês gostaram desse vlog que eu fiz, né? Foi um dia maravilhoso passar com vocês, foi um dia produtivo, graças a Deus, ontem. Foi um dia produtivo, foi um dia muito gostoso. Passei com vocês, fiz um cafezinho da tarde pra minhas amigas, as minhas vizinhas. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Graças a Deus por isso. Aí eu já vim aqui agradecer, né? Vocês e vou... Ah, tá. Tenho uma coisa pra contar pra vocês, vocês vão morrer de rir. Tem uma escrita no canal, lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul, ela tava falando pra mim. E daí, Neidinha, como que tá as coisas por aí, né? Interagindo, né? Que a gente interage, conversa, bate um papinho no Instagram e tal. E ela mandou aqui um recadinho, como que tá tudo por aí, como que vocês estão com esse vírus e tal. E daí ela disse, aqui em Santa Maria, o prefeito, né? O pessoal que cuida de lá, né? Da área da saúde e tal. E ela disse que foi... O prefeito tirou os banquinhos do calçadão que as pessoas tinham o hábito de ir lá à tarde e ficar batendo um papinho, né? Sentadinho lá no banquinho do calçadão. Eis que muitos obedeceram, mas sempre tem aqueles bonitos que acham que tudo pode, né? E pegaram as cadeirinhas e foram sentar... A cadeirinha de casa, gente. E foram lá sentar no calçadão e continuar a vida. Ah, sabe? A moda mel. Tudo melzinho no... Era... Como é que é? Melzinho é mel... É mamão com mel. Mamão com açúcar. E vamos levar a vida assim, né? Rolando solto, do jeito que dá. Gente, a gente brinca, a gente ri, mas o negócio é sério. A gente tem que se cuidar, né? Não é brincadeira o negócio. Beijo, Janete. É Janete... Janete lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Beijo, minha florzinha linda. Te cuida aí, tá? Não saia de casa. Nós ainda estamos de castigo, meu bem. É pra vocês ouvirem isso aí. Todas, todos. Tá bom? Então, eu quero mandar beijinho pra... Pra... Luceli. Beijo, Luceli. Deixa eu ver mais. Eu marquei aqui, meninas. Porque eu não consigo gravar todas. É tantas emoções. São tantas amiguinhas e tantos amiguinhos. Essas meninas e meninos meus, do meu coração. É bastante, né? Daí eu tenho que marcar, senão eu não lembro. É... Quem mais? A Sônia Melo. Diz que gostaram, amaram a minha cortina. Diz que adoraram o meu bem, tá fazendo a ginastiquinha. De vez em quando ele faz, mas ele também é preguiçosão. Ele gosta de andar na rua, mas não pode andar, né? Tem que ficar ali, pulando a escadinha. O degrauzinho, né? Sônia Melo. Arina. Beijo, Arina. Beijo, Arina. Minha flor. É... A Cleo. Beijos, Cleo. Isso tá passando, tá? Tá passando. Vai passar. E nós vamos ficar muito feliz, tá bom? É... Quem mais? A Sueli Aparecida. E todos que gostaram da cortina que eu fiz, todos que gostaram do vlogzinho que eu fiz anterior, né? Eu espero que vocês gostem desse também, tá? E daí que vocês façam comentário, compartilhem, se inscrevam, quem não é inscrito no canal da Neidinha, tá? O meu Instagram é arroba neidemachados__57, tá bom? E o meu Facebook, como eu já falei, é neidemachado. Mas o meu Facebook, eu tenho três, aliás, eu tenho quatro Facebook, eu tenho que excluir três pra deixar só um. Mas como eu não sei como tirar as coisas de um pra passar pro outro, eu tenho que pedir pra alguém fazer isso pra mim, pra eu excluir os outros três. Mas vocês podem deixar recadinho, qualquer um dos quatro lá, tá? Eu acho que, na verdade, que tá ativo mesmo são três. Vocês podem deixar recadinho lá que eu respondo, tá bom? E é isso, minhas lindas. E através desse momento, né, que a gente tá atravessando esse probleminha aí, porque pra Deus não tem problema grande, não tem problema nenhum. Deus é acima de tudo nas nossas vidas, né? Eu até marquei aqui, ó, um pensamento pra que sirva de ânimo pra gente. Porque nós temos que ter certeza de que Deus existe, de que Deus tá acima de nós agindo e nós vamos atravessar mais esse probleminha, tá bom, gente? Tenham fé e esperança. Não sejam empurrados pelos seus problemas. Sejam conduzidos pelos... Vamos ser conduzidos pelos nossos sonhos. Qual é o nosso sonho hoje? É nos libertar disso, sair, passear, voltar à nossa vida normal. E mais do que nunca, agora, a nossa vida vai ser maravilhosa e perfeita, gente. Tá tudo novo, tudo está renascendo. Os rios, as estradas, o ar que a gente respira, as águas, as árvores. A natureza se renovou, é uma coisa nova pra nós. Nós vamos ter que saber lidar com ela pra ela continuar assim. Porque isso aí é uma experiência. Nós fomos encostados na parede pra gente pensar no que nós estávamos fazendo. Abandonando familiares, estragando a natureza, desobedecendo a Jesus, a Deus, né? Isso é um ensinamento pra gente. E nós, e tomara que a gente aprende, né? Tomara que a gente aprenda a lição, né? Então, não seja empurrado pelos seus problemas. Sejam conduzidos pelos seus sonhos. A fé é assim. Primeiro, a gente coloca o pé. E depois, Deus nos dá o chão. É isso. Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho, tá? Meus amores, eu amo vocês do fundo do meu coração, tá? Vocês são muito, muito, muito importantes pra mim, tá? Muito importante mesmo, tá? Beijos e até o próximo vídeo.